Estamos chegando na rolação Hey yo everybody Tá filmando? Hell yeah Recording man Tá gravando o último refrão da música chamada Resilience Pica Wanna say something else man? Hey yo Luke Wanna say something else man? Man, this is my dad This is a cell phone My dad's not a phone Duh Enquanto os moleques gravam a gente não pode falar nada porque Chutei a menorla do meu dedo Puta que pariu Tá tudo bem Porque os moleques estão gravando ali o amp Com aquele super microfone da Shuri Eu vou cair O que você não sabe da música? Puta que me pariu A foto está aqui? Tá bom E aí E aí E aí E aí Tem que ser mais agudo Não sei o que eu tô falando, mas nem sei Você viu? Watch me Até aqui, mais da verdade Não sei o que eu tô falando Coloca o voz-refrão pra mim. Claro. Em loop. Peraí. Loop. Pode ser a primeira. Há. Ó. Esse não é feroz Pega a nota de cima, talvez É a nota de cima Pela primeira vez Estamos gravando guitarra microfonada Pela primeira vez estamos gravando guitarra microfonada Com esse amp da ROXY de 120W E um SHURI SM7 Com essa guitarra Tem uma telecast of fenders Às vezes com essa guitarra muito mais do que essa guitarra Que é o meu favorito Que tem o demônio Da Tajima E com uma guitarra que está guardada Na verdade não está guardada não Ela está ali A telecast não está ligada não Eu não falei, mas elas têm nomes Essa aqui é a Gravedigger Pra quem não sabe em inglês É exclamador de túmulos Por que? Aquela preta é... Essa aqui chama Sharon Mas... Aquela tem cara de Sharon É Você olha para ela e fala Sharon E aquela ali chama José 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 Super criativo É super interessante isso Fala um pouco do microfone Pô, o microfone ele é dinâmico Ele é Cardioibis Quer dizer que ele não capta as coisas fora da frente dele Entre aspas Então é muito bom pro caso daqui Por exemplo que... Pra quem não sabe a gente está aqui numa rua Residência Lá fora tem cachorros gritando Crianças latindo Passarinhos contando Várias coisas E aí esse microfone por ele ser assim Ele não pega essas paradas Só pega O doce O doce som do rock Aí coloca aquela música de fundo e tipo Música do rock factor Bom... Por hoje é só Eu acho que eu me fodi Mas olha o sol gente Pra vocês lembrarem que a vida não é um lixo sempre Mentira, lógico que é Abraços! Vamos lá.